Um homem foi preso suspeito de furtar energia elétrica, sabe aquele famoso gato? É gente, o furto de energia elétrica é tipo isso, né? Quem vai contar pra gente como que esse crime foi descoberto é a Camila Rodrigues. Camila. Pois é, Manu, esse homem aí que é o dono de um estabelecimento comercial, né, de uma lanchonete, o famoso pit dog, no setor aeroviário, tem 33 anos e ele foi preso depois que a Equatorial fez um monitoramento e constatou que ele estava furtando energia elétrica. Ao ser preso, ele deu uma justificativa. Quem vai contar pra gente o que ele falou é o tenente Lopes. Muito obrigada pela sua participação aqui. Ele tentou justificar essa situação, inclusive colocando a culpa no antigo proprietário. Bom dia pro senhor. Bom dia, exatamente. Fomos acionados via Copom para atender a ocorrência de possível furto de energia, como você disse, no estabelecimento comercial, no pit dog ali, no setor aeroviário. Então, em entrevista, ao chegarmos no local, entramos em contato com o supervisor técnico da Equatorial que ele relatou que foi constatado esse gato, esse furto de energia, nesse padrão, desse referido pit dog aí. Então, entramos em contato com o proprietário que estava lá. Ele alegou pra equipe que o antigo dono do estabelecimento tinha feito essa ligação clandestina, porém já tinha feito um acordo negociado com a Equatorial pra fazer o pagamento. E não tinha feito ainda. E ele, precisando manter o comércio funcionando, ele fez novamente o gato, a ligação clandestina. Olha a cabeça do cidadão. Ele fez novamente a ligação clandestina e estava ali funcionando normalmente. Então, demos voz de prisão pra ele e encaminhamos pra central de flagrante, onde ele foi atuado pelo crime de furto de energia. Agora, ele justificou falando que enquanto o gato estava ali funcionando, ele estava juntando dinheiro, entre aspas. Isso é a alegação dele pra pagar a dívida com a Equatorial pra poder ficar tudo certinho. Isso segundo ele, né? Exatamente. Segundo ele, o antigo arrendatário lá do local já tinha feito esse acordo que iria pagar, porém não pagou. E ele precisava de fazer o comércio dele funcionar pra pagar a dívida do outro. Assim, essa é a história dele, né? Quem acredita, se quiser. Então, assim, mas ele fez lá novamente a ligação clandestina e estava ali funcionando normalmente, como se nada estivesse acontecendo ali, furtando a energia aí do Estado. Agora, Tenente, a grande questão disso tudo é que o furto de energia acaba caindo, essa conta, pras pessoas que pagam a energia normalmente, né? É importante a gente destacar que a pessoa que faz gato, ela pode sim ser presa. Exatamente. Além de correr um risco de vida, né? De estar mexendo ali no padrão de energia e poderia ter acontecido algum caso pior aí, uma fatalidade. Mas, assim, a polícia militar, sempre que a gente ia acionado, aí a gente mais rapidamente chegou no local dando uma resposta aí pra sociedade, pro solicitante, que foi prender aí esse ladrão, vamos dizer assim, furtando aí a energia aí. Demos voz de prisão e encaminhou pra central de flagrante. Agora ele não tinha nenhuma passagem e agora vai ficar com o registro sujo por causa disso? Exatamente, vai ficar com o nome sujo. Um comerciante ali da região do Centro Aeroviário aí, mais um, né? Cometendo aí esse furto de energia aí. E o 38º Batalhão aí, como sempre, dando cadeia aí nesses infratores da lei aí. É o 38º Batalhão aí, como sempre, protegendo o coração da Grande Goiânia. Muito obrigada pela sua participação, pelas suas informações. Mano, esse homem foi levado pra delegacia, pagou uma fiança que foi estabelecida ali, né? Pelo delegado, já que é um crime de menor potencial ofensivo e foi liberado. Ó, daqui a pouco a gente volta com mais informações, mais notícias aqui pra vocês. Mano.